A nossa equipa já se encontra em Gondomar e fez hoje o primeiro contacto com o palco onde se irá disputar a Final 8 da Taça de Portugal. Recordamos que a nossa equipa defronta amanhã, pelas 14h30, a formação do Fabril do Barreiro. A equipa de reportagem da Farense TV esteve à conversa com o nosso presidente António Correia. Espero representar com dignamente o clube e a cidade de Faro. A nossa equipa é uma equipa completa amadora, vai competir com equipes profissionais. Mas atenção, nós já atravessámos 4 obstáculos, 2 deles da 1ª Divisão. O que pode acontecer? Vamos com o sucesso de dar ao nosso melhor. Os estados estão induídos em uma grande sede de Itália. E acredito para a Ana que pode-lhes apoiar mais destes obstáculos e chegar aos mesmos finais da Taça de Portugal. Obrigado. E aí